Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, chegou a sexta-feira e o mercado está uma loucura. Eu sou o Romário, vou trazer para vocês notícias e análises do Bitcoin de tudo que está acontecendo nesse momento, nesse mercado maluco. Vou falar um pouco sobre o S&P e todas as análises que eu puder fazer para vocês. E se você gostou, aproveita, já deixa seu like e já inscreva-se no canal. E vamos para o vídeo, pessoal. Vou começar pelo S&P 500 que está jogando todo o mercado financeiro, ou uma boa parte dele para baixo, tá? Mesmo trabalhando acima das médias móveis de 100 e de 200 períodos, mesmo ele tendo bons indicadores, no momento desse vídeo ele está caindo e deixando uma indicação de topo. Para quem assistiu meus últimos vídeos, viu que eu deixei essa indicação de topo aqui como uma indicação que é uma região muito forte que impulsiona o preço para baixo. O que aconteceu? O preço foi impulsionado para baixo nessa mesma região. Então a gente tem que ficar atento que esse índice aqui, que é um índice americano, empurra sim o mercado todo de criptomoedas para baixo. Você vai ver que a queda hoje foi muito forte e a queda no Bitcoin acabou sendo tão forte quanto a do S&P. Agora veja bem, eu tinha falado para vocês sobre um ombro-cabeça-ombro no gráfico de uma hora do S&P. E o que aconteceu, pessoal? Ele realmente seguiu toda a tendência do ombro-cabeça-ombro, tá? Vou ajustar o gráfico para vocês aqui poderem analisar com seus próprios olhos. Eu falei, pessoal, está fazendo um padrão que eu não gosto, que é um ombro-cabeça-ombro, tá? Deixou o ombro, desceu, fez pullback, deixou um topo, desceu, fez outro topo na mesma região, desceu. Foi tentar desconfigurar, abriu com um gap de baixa e caiu, dando continuidade ao ombro-cabeça-ombro. Arramaram, mas onde você está vendo isso? Veja, pessoal, que aqui nós temos a cabeça, tá? Nessa região aqui, e aqui um ombro, dois ombros, e aqui o rompimento para baixo da segmento. Agora, olhe como o mercado é muito engraçado, ele dá continuidade às coisas, mesmo com esses gaps aqui. Para quem não está acostumado, é bem estranho, tá? Esses gaps, tá? Mas você preenche isso aqui pensando que seja um candle. Veja que maravilhoso é o mercado. O gap abriu exatamente no rompimento do ombro, cabeça-ombro, nessa região aqui, olha que coisa maravilhosa. E aí ele abriu, já rompeu, já foi embora. Está fazendo pivô de alta, está indo em direção à média de 100 períodos no gráfico de uma hora. Se perder, pode buscar de 200 e por aí vai. Nós fechamos a semana muito negativa aí para o S&P 500. O que acontece é que essa semana fechada negativa pode indicar o fim da alta aqui do S&P 500. E aí vocês analisem bem. Eu vou tirar essa linha de tendência de baixa aqui para vocês entenderem o que eu vou falar agora, tá? Vou tirar essa linha de tendência de baixa aqui, olha. E aí o S&P pode estar fazendo a mesma formação que eu vejo no Bitcoin, tá? Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4 e aí vai fazer a perna 5 em um movimento muito maior. E essa perna 5 pode jogar o Bitcoin a patamares que eu vou falar para vocês jamais vistos. Porque é muita queda, pessoal. Eu vou falar para vocês. O S&P acaba balizando-se em todo o mercado financeiro e vocês têm que ficar de olho quanto a isso, tá? Essa foi minha análise do S&P. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a capitalização de mercado. Que é essa capitalização de mercado aqui que está caindo, tá? Nós estávamos antes de ontem com 1 trilhão e 120 e poucos bilhões de dólares. Hoje nós estamos com 1 trilhão e 43 bilhões de dólares, tá? Esse volume está caindo. Nós temos também o volume nas últimas 24 horas caindo um pouco, tá? Ele teve um aumento para quase 100 bilhões. Agora ele caiu pela manhã para 60 bilhões. Agora no final da tarde ele sobe para 88 bilhões. Só que essa subida não é positiva porque é uma subida vendedora. E aí vai jogando o mercado para baixo. Veja que o Bitcoin tem uma dominância no momento desse vídeo de 39.6 e Ethereum de 20.1. O mais curioso é que a Ethereum está segurando sua dominância mesmo com todas as quedas. O que para mim já é muito interessante. Aí que gosto desse mercado aqui. Acho que esse mercado tem muito futuro. E eu acho que a Ethereum tem aí um grande futuro pela frente também. Eu acho que ela vai voltar aos 5 mil dólares. Como eu penso aqui, ela tem outra grande capitalização de mercado. Que são 210 bilhões de dólares. Se você levar isso em consideração, ela tem metade da capitalização hoje do Bitcoin. As duas juntas têm 60% de todo o mercado de criptomoedas. Mas com a queda eu não sei quanto que isso aí vai ser redistribuído para a próxima alta. Mas pessoal, entre investir em Ethereum e Bitcoin, você pode ter os dois na carteira, que também é muito interessante. Os dois podem dar grandes valorizações. Depende da sua estratégia, tá? Aqui pessoal, no Coin360, você pode acompanhar que a maioria das criptomoedas estão caindo. 100% você vê verde, três stablecoins aí. E a DAI, tá pessoal, que também é um stablecoin. Então só tem stablecoin verde, é XCN lá embaixo. Aqui bem escondidinha no canto, em positivo. O resto caindo tudo em torno de 8%. Bitcoin caindo menos que o Ethereum, entre 8 e 82. BNB caindo 5%. E por aí vai, você vê um cenário bem vendedor, muito vendedor na verdade. O Bitcoin entra em um padrão de baixa, tá? Eu que sou investidor, eu vou encarar essas quedas como grandes oportunidades. Vou continuar comprando criptomoedas. Vai chegar nos meus patamares, eu vou encher meu carrinho. Então você tem que pensar em tudo isso que está acontecendo no mercado. Vou falar pra vocês um pouquinho nessa sexta-feira agora do Bitcoin. O que pode acontecer com esse prodígio dos investimentos, tá? Estocástico, a gente chega na linha de sobrecompra no semanal. Nós temos o MACD querendo recruzar para baixo. Ele cruzou pra cima e começa a querer apontar pra baixo. Isso é muito interessante que pode apontar novas quedas para o Bitcoin, tá? Eu fico bem atento quanto a isso. Veja que o RSI também aponta para baixo. Então tem todo um processo aí que você pode estar buscando novas compras no Bitcoin pra poder alavancar seus investimentos. Se você olhar aqui também, assim como eu falei com vocês, nós temos sim uma contagem de Elliot aqui. Eu vou puxar o Elliot aqui pra vocês, tá? Ondas de Elliot de impulso, 1, 2, 3, ó. Nós temos o início aqui da onda de Elliot, aí nós tivemos a perna 1, nós tivemos a perna 2, aí vem a perna 3. Se isso é realmente o início da perna 4, nós temos aí a perna 5 que vai apontar para baixo. Aí você vai me perguntar, mas Romário, ela vai pra onde? Qual seria o primeiro alvo de uma perna do Bitcoin pra seguir toda essa baixa? Eu vou te falar o seguinte, meus amigos. Nós temos sim o primeiro alvo de Fibonacci. Dá pra medir por retrações de Fibonacci, não tiro da minha cabeça, tá? Os alvos não são tirados da minha cabeça. Nós temos retrações a serem seguidas, tá, pessoal? E aí você tira aqui que o primeiro alvo de Fibonacci seria uns 9.800 dólares, entre os 9.800 dólares, entre os 9.700 dólares, tá? Seria o primeiro alvo, que eu acho que não é a onda 5. Normalmente a onda 5, ela é bem maior. Então, eu apostaria, tá, nos 5.000 dólares. Isso mesmo, pessoal. Eu apostaria exatamente nos 5.000 dólares, tá? E aí eu começaria a encher meu carrinho com força, com força e pensando que pode valorizar muito o ativo nessa região de preço. Se você conseguir comprar ele aqui e conseguir voltar a ser o topo histórico, nós estamos falando aí de uma valorização de mais ou menos quanto. Vamos pegar nossa ferramenta medidora e ver o que pode acontecer. Se você conseguir comprar ele a 5.100 dólares aqui, pra ficar bem fiel, você pode ter só em Bitcoin uma valorização de 1.235%. Vou dar uma dica pra você, dica quente do provão, sem indicar compra e venda. Se você pegar uma criptomoeda e notar que ela dá a mesma porcentagem do seu fundo ao seu topo que o Bitcoin, eu arriscaria no Bitcoin. Então, antes de comprar uma criptomoeda que não vai, que não pode valorizar mais de 1.235% até o seu próximo topo histórico, eu ficaria com o Bitcoin. Ah, Raul, dá no mesmo, pessoal, a mesma compra. O que importa é qual poder de valorização o ativo tem. E o Bitcoin pode dar toda essa valorização pra vocês até o seu topo histórico, caso ele chegue nos 5.000. Eu vou comprar um Bitcoin inteiro, pessoal. Isso mesmo, eu vou comprar um Bitcoin inteiro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no dia pra vocês verem, que é muito divertido, tá? Vou traçar aqui agora o diário para vocês entenderem o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. O diáriozão aí mais preciso pra vocês, tá? Vou tirar o Fibonacci aqui, deixei o Elliot lá com o meu alvo e vou para o diário. No diário, pessoal, a gente tem algumas coisas que tem que ser observadas, tá? Um exemplo a ser observado. O canal que ele está aqui, de baixa. Esse canal de alta aqui tem que ser observado. Se perder esse fundo aqui e voltar pra testar, ele vai armar um pivô de baixa. Lembrando que ele parece que ele vai levar uma semana pra chegar no fundo do canal, que ele levou 5, 6 semanas, ele vai cair em uma semana só. O que pra mim é muita força vendedora. E já me liga um alerta. Veja que seu outro Elliot que eu tracei lá perto dos 5 mil ainda é muita queda no diário. Você não consegue visualizar dessa forma. Vou diminuir o grafo aqui. É uma força compradora violenta. Então ele ainda tem que quebrar esse padrão, tá? Ele tem que fazer algo desse tipo aqui. Depois ele voltar pra testar e aí sim ele dá segmento a toda essa baixa nesses fundos aqui, meus amigos. Isso mesmo, tá? Provavelmente ele vai fazer esse padrão aqui, caso ele parta pros 10 mil e até mesmo 5 mil dólares, tá? Fiz essa análise mais detalhada pra vocês nesse fim de tarde com muito amor e carinho. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha análise do Bitcoin S&P 500, mercado financeiro, entre outras coisas. Falei um pouquinho da dominância do Bitcoin, da capitalização, entre outras coisas. Se você gostou, já aproveita, já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo. Lembre-se, pessoal, nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço pra vocês.